As projeções de clima e tem mostrado cenários de secas e eventos extremos de chuvas em grandes áreas do planeta. No Brasil, a região mais vulnerável do ponto de vista social à mudança do clima será o interior do Nordeste, conhecida como semiárido ou simplesmente o sertão. Reduções de chuva aparecem na maioria dos modelos globais, como o aquecimento que pode chegar até 3 graus Celsius para a segunda metade do século XXI. Isso acarreta reduções de até 20% nas vazões do rio São Francisco. Essas mudanças no clima do Nordeste do futuro podem ter os seguintes impactos. A Caatinga pode dar lugar a uma vegetação mais típica das zonas áridas, como a predominância de Catáceas. O desmatamento da Amazônia também pode influenciar a região. Um aumento de 3% ou mais na temperatura média deixaria ainda mais secos os locais que hoje têm maior déficit hídrico no semiárido. A produção agrícola de subsistência de grandes áreas pode tornar inviável, colocando a própria sobrevivência do homem em risco. O alto potencial para evaporação do Nordeste, combinado com aumento de temperatura, causaria diminuição da água, de lagos açudes e reservatórios. O semiárido nordestino ficará vulnerável a chuvas torrenciais e concentradas em curto espaço de tempo, resultando enchentes e graves impactos socioambientais. Porém, o mais importante, espera-se que a maior frequência de dessecos consecutivos e de ondas de calor decorrente do aumento de frequência de veranicos e com a degradação do solo aumentará a migração para as cidades costeiras, agravando ainda mais os problemas urbanos. O clima mais quente e seco poderia levar a população a migrar para grandes cidades da região, gerando uma onda de refugiados ambientais? É a primeira pergunta que eu faço para os três. Vou começar ali e com o Carlos Rodrigo Castro. Olha, dentro dessas projeções que você muito bem citou, realmente o quadro, o cenário para a região do semiárido, para o Nordeste em si, as regiões mais secas, ela não é muito favorável. Então, com o agravamento das questões de redução hídrica e restrição de acesso à água, é muito provável e as projeções dizem que de 25 a 30 anos nós teremos aí um agravamento sério, que vai, por consequência, levar à redução de possibilidades, de manutenção de processos produtivos, da fixação do homem nessas regiões. Então, tendencialmente, vai haver um agravamento e quando a gente fala de pessoas que migram, refugiados ambientais que fogem ou saem de uma zona por não terem mais condições de vida nessas regiões. Agora, isso é o que está dado em termos de projeções. Como inverter esse quadro e o que a sociedade está fazendo, os governos estão fazendo, é muito importante a gente também, mais adiante, citar. Esse quadro vai acontecer se não tomarmos providências e muitas delas já estão em curso e está se fazendo bastante coisa no sentido para reverter isso aí. Ok. Maria Tereza Farias. Realmente, a gente que já trabalha na questão ambiental há muito tempo, tanto como pesquisadora, como observadora e como gestora pública, a gente observa que esse quadro está se agravando, tanto na parte do semiárido, que é na área da Caatinga, a temperatura aumentando, as áreas desertificadas também já aumentando a sua área, no estado do Ceará e no Nordeste. E também a gente observa um avanço do nível do mar e a gente se pergunta para onde que essa população vai migrar? Porque necessariamente as pessoas procuram lugares mais adequados. Se você sai da seca, do calor, você vai procurar espaço aonde, se o litoral já está superpovoado. As serras úmidas também, onde tem uma temperatura que era amena, já está alterando esse bioclima. Então, a gente se preocupa, enquanto gestor, de que essas divulgações também possam ser atreladas aos processos de geotecnologias, para trabalhar com sistemas de alerta, que a população já tenha um nível de conhecimento ambiental bem melhor e que a gente possa enfrentar isso, não como um problema sem solução. Mas eu acho que há tempo, nós já estamos um pouco atrasados, para que essas tecnologias possam ser aplicadas, que o processo de uso e ocupação do solo seja melhor aproveitado. E a gente espera que essa migração não seja tão intensa, considerando exatamente o que nós já sabemos que as nossas áreas de praia em alguns locais já estão com problema de erosão costeira e que não tem espaço para essa migração toda. Então, tem que trabalhar muito bem como equacionar esse deslocamento de população e cabe ao poder público municipal, nos planos de diretor e nas políticas públicas, a gente fazer uma integração o mais rápido possível. Ok, professor Adolfo Marinho. Professor Jonas, vendo a sua descrição, eu me lembrei muito do apocalipse. Com certeza. Na verdade, quem conhece o Nordeste, o quadro que está posto aí, é antigo. Qual a questão do Nordeste no Brasil? O que é o Nordeste? Nove estados, 1.500 municípios, onde os indicadores sociais e econômicos são os mais baixos do país, abaixo da média do país, em função de limitações climáticas. Porém, sobretudo nas três ou quatro décadas mais recentes, houve uma reversão muito grande, porque o Nordeste, ele foi se urbanizando. Hoje, como média, o Nordeste tem por volta de 70%, 75% da sua população urbana. As atividades econômicas do Nordeste, você percebe que, exceto na Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, um pouco, ainda há atividades do setor primário, que são atividades dinâmicas. Porém, quando se fala de mudanças climáticas, em primeiro lugar, é preciso que a gente vença a situação climática anterior. Ou seja, é preciso uma forma de viver, um modo de produção, que não vou falar convivência com a seca, porque isso tem muito a ver com a resignação, com o conformismo. Não é isso. Mas toda essa região do Nordeste é uma região que tem uma vocação para o século XXI. Aqui, quando o mundo todo está falando que em combate às mudanças climáticas, nós vamos para uma economia de baixo carbono, de zero carbono, é uma região onde a energia eólica, a energia solar, são grandes possibilidades. Não são realidades, porque, em função desses indicadores sociais, sobretudo da área de educação muito baixa, e se avançar um pouco também na área da ciência e da tecnologia, você vê, por exemplo, não é possível a gente imaginar que Santa Catarina, no estado do sul, está muito mais avançada em energia solar do que o Nordeste inteiro, principalmente no caso do Ceará. E mais, Santa Catarina tem apoio de universidades alemãs, que também não tem esse sol todo. se você for olhar do ponto de vista de energia eólica, você vai olhar a Dinamarca, a Noruega, são países que avançaram muito mais. Enquanto isso, nós estamos discutindo as nossas refinarias. Entendendo? Nós ainda estamos imaginando que nós vamos usar siderúrgicas movidas a carvão. Na verdade, o que eu acho o seguinte, é preciso ter um foco. E nisso todo, é preciso principalmente se olhar o seguinte, nós estamos discutindo mudanças climáticas, que é uma possibilidade. Mas o grande problema ambiental do Nordeste, que ainda é uma região muito pobre, é a questão do saneamento básico. Música 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 Música